Olha aí gente, ó, o que aconteceu? Trabalhando normal, celular no bolso De repente fui descer da cadeira do caminhão pra seguir minha vida normal Olha o que aconteceu Explodiu no bolso e ferrou minha perna A marca é LG, ó, como vocês estão vendo aqui, ó Certo, ó Vamos lá, LG, ó lá, explodiu no bolso E agora danificou minha perna, entendeu? Tá indo pro hospital Vou pro hospital, vou ver o que é que tem que fazer aqui Que dia que é hoje, Cícero? E hoje é terça-feira, né, dia 13 de agosto de 2019 Como diz o Zagaro, 13 é azar, hoje é dia 13 aí, mas vamos embora Então vou lá no médico, vou ver o que é que dá E aí, ó, a prova, Deus salvou minha perna, vamos dizer assim, né E que alguém que fabrica esse troço aqui Vamos ver se tem alguma coisa que previna esse tipo de situação Porque se é numa criança, filho, já foi Ela vai sofrer muito, eu não, eu sou um cara adulto Não tenho medo de... Mas, ó, tá torrado a pele dele, ó O tipo de queimadura Mas é, o negócio é meio... foi meio sinistro O pessoal viu, correu, tentou me... Tem filmagem da fumaça ainda, né? Tem Tá legal Tá bom, gente, então é isso Muito cuidado com o celular Tá bom Olha lá